Fala aí galera, aqui eu de volta na área, e dessa vez vamos comentar aqui, no caso um vídeo né, aí vamos jogar um pouco de Chaos Legion, jogo que saiu para PS2 e para PC em 2013, é um jogo da Capcom. Aí no caso vamos dar uma olhada nessa paradinha aí, antes de começar a jogar em C, no caso faz um bom tempo que eu não faço um vídeo comentado aqui, todos os meus últimos vídeos foram meio que apenas, pum, papum, vamos jogar e bora cara a área 4. Aí no caso, para quem não sabe agora, eu criei agora o, há pouco tempo atrás o, o portal né, o Gamerbox, no caso o www.gamerboxbr.net, esse é dia 14 agora, de maio, maio, abril, agora eu vou estar sorteando um Turing House Pro Skater HD. E vamos lá para o segundo, para o segundo, 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 segunda fase do jogo, sendo que a primeira é a, é o prólogo. Bom, vamos lá, basicamente é, eu joguei a primeira fase e tal, e o meu, a minha invocação fodona, ela foi destruída, mais ou menos assim. É, eu tenho que, eu tenho que, achar as peças dela, entre outras coisas da história. Não sei como é que é o roteiro do jogo, mas, é, parece ser bem bacana, depois eu vou dar uma, procurarei. Pena que a Capcom não, relança no Steam, né, na loja do Steam. Mas, vamos lá. Opa, aí no caso eu estou tendo um problema, porque o, 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 o Vamos ver o B. Aceite. Não foi? Não, não foi. Vamos controlar e poder usar os dinâmicos direitinho. Vamos lá. Vamos colocar o pau. Ai, Jesus, eu tenho que também mudar esse negócio aqui. Ai, ai. Tem que mudar isso aqui porque esse tutorial é completamente chato e desnecessário. Praticamente está querendo colocar um atestado de I am an idiot. E isso é bem irritante, se você quer saber a minha opinião. Acertei todos os detalhes aqui. E vamos voltar ao jogo. No caso, ele funciona mais ou menos como Devil May Cry. Opa, peguei o upgrade ai. Opa, vamos virar a câmera. Opa, ai. Feito o pau. No caso, pelo menos, os conteúdos de padrão funcionam mais ou menos como qualquer jogo de... Hacker Flash de PS2. Mas eu falo que eles são todos usando como padrão a plataforma original do jogo. No caso, eu tenho que entender a minha jogabilidade bem. A gente, cara, eu não tenho muita Fidrola de ver se o cara. Aí daqui, vai pra linha ai. Todos os blá 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 blá. Enquanto só... Esses primeiros estáticos é só meio porradão. Então, vamos pegar os ciclos ai. Já tinha que ver como que era a minha invocação da primeira fase, cara. Só que eu to muito espadrônio, meio de droga, né. A última fase dessa invocação ai de espada, ela é bem inútil, cara. Mas, no final, eu não sei se eu vou fazer uma videoanálise de Failed Lady. Mas, vai ter tanto tempo se eu for conseguir, sei lá. Então, se eu for conseguir um vídeo analisa de Failed Lady. Mas, no final, eu vou fazer esse vídeo analisar os dois juntinhos no espaço. Como tudo só tem aqui? E agora, eu não sei. Eu não sei se você for, sabe? Ahn. Eu não sei. Não sei, mas... Então, eu não sei. Devei esse tipo de Failed Lady. Mas, como você vai fazer, é mais difícil. O item você tem mais veneno no jogo É só isso ai Se o quadrado ele é um bom privado E um tempo que ele faz aqui O... O que amor você utiliza a sua A mão se convocou A sua invocação O bola ali é um E a gente precisa um ataque Não é um ataque A gente precisa de uma magia Para analisar os inimigos E o... O R2 Olha esse L2 Ele invoca a sua Ele invoca o negócio Para dar uma mãozinha E eu vou usar o item O R2 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 Fala que se você quiser terminar o jogo E conseguir alguns equipamentos de uma vez Você tem que terminar no mais difícil E eu não estou com saco para tentar esse tipo de coisa agora Estou com humor Para ser mais exato E também Estava procurando alguns jogos bem antigos por causa do meu problema de Platinum E também estava procurando alguns jogos bem antigos por causa do meu problema de Platinum Mas é melhor que aquele outro O R2 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 Então esse item aí é uma das peças da minha invocação fodona, o Thanatos. E vamos lá, para a batalha que vem com esse sub-chefe. Vamos recuperar um pouco de life aí. Esse sistema de life recovery me lembra uma versão um pouco mais lenta do... Sistema do Devil May Cry. E vamos lá, derrotei o sub-chefe e agora temos que levantar os minions aí pagando. Consegui aumentar os meus pontos de vida máximos aí. Agora vocês podem ver que tem uma pesquisa imensa de virar a câmera para não poder focalizar ela no inimigo. Mas, esse sou eu. Vamos lá, peguei os pontos de vida. Vamos ver aqui. Eu sempre esqueço que... As coisas é... Os itens que você consegue de Power Up são automáticos. Então você não tem que ficar... Usa aquilo para aumentar os pontos de vida máximos. Não. É normal. E aí... Mudamos aí o cenário e... Chegou... Chefe gigantesco. E agora é hora do... Quebra-pala. Agora é assim. Beleza. Vamos lá então. Um abraço. Mas ele me diz. Não dá gostoso que fazer dano direito nele. E aí... Aparecia que eu consegui. Consegui atacar ele. Acabou a minha magia. Minha barra de Soul desvaziou. Eu tenho que usar um Soul Recover, caso eu não poder recuperar a minha barra de Soul. Eu tenho que usar bastante para eu poder enfraquecer ele para não poder bater no cara. Não é aquela coisa que falava igual em qualquer jogo que você tem que enfiar o pau. Tipo, Neste Warden, sacou? Tá, vamos lá. Agora ele está enfraquecido. Hora de baixar a like dele. Opa! 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 Ele só pode me cantar. Ele está com as invocações em campo, diria assim. Ele está descansado. Desceu o pau nele. Opa! Opa! Ele está com as invocações em campo... ...mão é? Opa! Não é? Opa! Não! Opa! 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 Opa, entendi a gente não aconteceu. Morreu! Morreu! Contei mais uma invocação aí. Para terminar essa fase eu consegui uma modificação, o Arrochest No caso eu vou ficando por aqui Quem curtiu o vídeo pode dar um joinha e compartilhar E também visitar o site www.gamerboxbr.net Onde eu posto informações, vídeos e essas coisas sobre o mundo dos games Falou? Até a próxima! Tchau!